CERVEJA BORA! Legal, isso não é um conto, isso é verdade Eu vendi meu apartamento aqui na Faixa de Gaza Mas vendi o apartamento não polícia na Faixa de Gaza Isso que foi um atendimento na cidade da minha família E temos o projeto de fazer uma unidade maior E só assim resolver a nossa necessidade Para que caibam todos, porque a família é bem grande Então, como eu vendi, eu aluguei um apartamento aqui Um outro apartamento aqui no Poço do Brasil De um amigo, no qual as filhas, esses meus amigos São amigas das minhas filhas há mais de 10 anos Conhecemos de um, frequentar a casa do outro e tudo E quando o cara mandou o contrato de locação para a administração Aqui do Poço do Poço do Brasil, pasmem Ligaram para o cara, você sabe para que você está alugando esse apartamento? Esse cara é problema, aí o cara, não sei, eu conheço ele Esse cara é problema, vai, cuidado com as multas, com isso, com aquilo Então veja o tamanho da discriminação Apenas por eu gostar de ser feliz por me divertir Por estar sempre com sorriso no rosto Então a discriminação não está por você ser preto, por você ser pobre Por você ser gay, por você ser preferente sexual A discriminação está porque eu gosto de me divertir, entendeu? Eu gosto de me divertir, eu gosto de ser feliz, de fazer as pessoas felizes Eu sei que algumas vezes eu ultrapasso um pouco dos meus limites, né? Não é a minha intenção, como eu já deixei claro Mas você ser taxado como um infrator, assim, por você ser feliz, por você gostar de se divertir Por você ser feliz, por você ser feliz, por você ser feliz, por você ser autêntico, por você gostar de se divertir, gostar de ser feliz E assim foi Pô, Brasil, como todo mundo sabe, não deu em nada Eu passei a primeira semana com Covid Quer dizer, eu não sei, eu não fiz teste Só tem que eu ver quem faz teste, então eu não fiz teste Mas achei que estava, dei uma segurada Uma semana depois passei viajando ao trabalho Depois fiquei por aqui Problema zero, velho Problema zero, eu só gosto de ser feliz É isso aí, se a felicidade incomoda Então, foda-se amigo, velho Que eu vou continuar sendo feliz aí Tô nem aí pra você Fala tomar banho